E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e eu errei, eu errei, eu me esforcei muito, mas eu errei e no final das contas foi o que aconteceu Bom, enfim, vocês devem estar vendo que atrás de mim aqui não tá mais verde, não estou mais em Praga, na Inglaterra, em algum timelapse bonito Porque eu arranquei o chroma key, jovens, por que que eu, nossa, saiu o chroma key, por que que eu tirei o chroma key? Tá, só pra explicar pra vocês Eu acho muito legal aquele negócio de não ter fundo, muito bacana mesmo Mas ontem, estranhamente, eu acordei triste Triste, não é com depressão, não é irritado com... Não, eu acordei triste, sabe quando é dia que você tá meio triste? Ah, tô triste, cara, eu tô triste, não quero fazer nada, eu tô triste Eu tava triste, essa é a real O senhor já tava com bastante vídeo gravado e tal, então foi só questão de editar mesmo, não sei o que E eu acordei triste, eu passei o dia triste, eu não sabia o que tava, tinha alguma coisa me incomodando, velho Eu acho que o YouTube é legal, por que ele é uma baita jornada de autoconhecimento A gente acaba se conhecendo muito aqui, trabalhando com o YouTube E eu tava, sei lá, foi um dia, sei lá, foi um dia ruim, tá ligado? E eu não sabia o que que era que tava me incomodando Aí eu fiz umas gravações de GTA ontem E aí eu fui assistir essas gravações de GTA E aí eu percebi o que era que tava me incomodando Ah, a qualidade dos vídeos a princípio não me agradou, né? E aí, na verdade, nessa hora eu ainda não sabia o que não tava me agradando Eu sabia que o vídeo não tinha me agradado Tava legal, a minha transparência tava bacana Quando eu olhava aqui no preview, tá virado Mas quando o negócio ficava pronto, não dava Mano, eu fiquei sem maldade, umas 7 horas, 8 horas, sem parar Tentando configurar o gravador que eu tava usando pra gravar com chroma key e tal E aí, cuzão Depois de muito tempo eu consegui realmente chegar no limite máximo Da qualidade que o Open Broadcaster conseguiria me propor Pra trazer vídeos pro canal Mas eu não gostei Não me agradou E aí eu percebi que aquele negócio Tava... Aquele pano verde, né? Coloquei de uma ponta a outra Tava deixando meu quarto menor, véi Mais abafado, tá ligado? E eu tava me sentindo pressionado Eu olhava e eu não via minha janelinha nanica ali Que é um pouco de ar que entra no meu quarto E aí eu fiquei irritado, mano Aí eu tava triste E aí eu fiquei irritado Aí o que eu fiz? Eu arranquei o chroma key, tá ligado? Eu quero saber o que vocês acharam dos vídeos com chroma key Eu acho que grande parte dos problemas que eu percebi Vocês não, não, não Não era visível Facilmente visível, sabe? Você já que tá procurando o problema pra achar Sabe? Além daqueles granulados na cadeira Essas coisas e tal Ah, me incomodou, velho Me incomodou Os pontinhos Me incomodou Caralho, é ruim, né? Mas enfim Aí eu aprendi com o meu erro E aí eu arranquei o chroma key Tá? Eu só queria falar pra vocês Que foi uma experiência bacana Se alguém quiser dicas de como usar o chroma key Eu juro que eu virei um expert nesta parada Certo? Open Broadcaster Então eu assisti 70 vídeos de Open Broadcaster aqui Tudo de gringo, de brasileiro As melhores configurações Como usar o chroma key Nossa Eu assisti muito vídeo, cuzão Muito vídeo Mas eu cheguei num ponto aqui no YouTube A minha intenção é sempre ir melhorando, certo? Eu, por exemplo, vou... Talvez, né? Eu não sei ainda porque o dia ficou complicado pra mim Mas provavelmente eu vá no workshop do Tucano Que vai ter lá na Rockets Antes do meu workshop É ir lá no site da Rockets Que tem a parada do workshop do Tucano O Tucano é o editor do Nostalgia E tipo, muitos outros programas aí Que você vê pela internet Muitos programas bons que você vê pela internet, né? Eu acho que eu vou nesse workshop do Tucano Pra melhorar, sabe? A meta é sempre melhorar Quando eu erro E que fica o conselho pra vida de vocês Que nem foi o caso do chroma key Eu vou até o final Eu não desisti em momento nenhum Eu fui até conseguir o máximo de qualidade Que eu conseguiria com o chroma key Então, tipo assim, cara, tá uma bosta Mas dá pra melhorar isso aqui, ó Se eu fizer isso aqui, melhora Se eu mudar esse ângulo, melhora Não sei, eu fui até o final Porque eu acreditava naquela ideia E eu falei Eu vou fazer essa porra funcionar, cuzão E aí eu fiz funcionar E não me agradou, tá ligado? E quando a gente erra A gente tem que aprender Tipo, com erro, tá ligado? É bizarro isso A gente escuta muito esse conselho Durante nossa vida Mas a gente bota ele Porque em prática Essa é a real E aí eu vi que eu tinha errado, mano Eu vi que a qualidade caiu E tava me incomodando pra caralho E aí eu prefiro que fique meu cocôzinho Aqui no canto Sabe aquele cocôzinho Que não atrapalha Eu gosto daquele cocôzinho Não dá pra dizer não Pra aquele cocôzinho Eu vou colocar o molde que eu uso Aqui na tela Pra vocês verem Ó, o cocôzinho vai aparecer aqui Agora, assim, ó Vê se dá pra dizer não Pra esse cocôzinho, moço É um cocôzinho tão bonito É um cocôzinho tão legal Não é tão simpático Enfim Então, eu aprendi com o meu erro E o Chroma Key talvez apareça em algumas lives Eu deixei tudo, entre aspas, estruturado Pra colocar ele Aliás, queria agradecer o pessoal Que me deu dicas Pra montar o Chroma Key Eu errei E eu errei porque eu me conheço E eu, na verdade O erro, na verdade, não foi minha culpa Mas eu sabia que aquela falha Que se tivesse algum problema de qualidade Isso me incomodaria Eu errei por talvez ter perdido um dia inteiro Trabalhando nesse Chroma Key Sim, esse erro aí foi só culpa minha O outro foi um pouco inesperado Mas eu acho que eu alcancei o resultado Que eu buscava no começo E, quer dizer Eu consegui alcançar o máximo de resultado Com o Chroma Key Mas não gostei Certo, pessoal? E como eu falei O meu trabalho aqui no YouTube Pra mim é sempre andando pra frente É sempre subindo o degrau No que eu considero de qualidade Só pra vocês terem uma noção Eu gravo meus vídeos todos Em 1080p No arquivo Mano, na qualidade máxima Independente do que for Meu, são arquivos de quase 100GB E depois eu pego eles E eu comprimo eles pra 720p Eu trabalho tudo com ele em 1080p Que dá um trabalho desgraçado Na hora de renderizar Eu encolho eles pra 720p Pra ficar mais bonito Fica mais bonito Eu já percebi Eu não sei porquê Eu não sei se logicamente falando Faz sentido Mas eu percebi que olhando Fica bem mais bonito Então eu tô sempre tentando melhorar a qualidade E eu senti que com o Chroma Key A qualidade caiu Beleza? Mas como eu falei Se alguém quiser dicas de Chroma Key Se vocês fizeram um tutorial de Chroma Key Eu não sei Me avisem Que a gente tenta aqui ajudar Na medida do possível Eu pego todas as configurações Que eu fiz aqui Que ficaram ao véu agora E queria saber se vocês perceberam Alguns erros na época do Chroma Key O que vocês perceberam de problema Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Que foi os vídeos de ontem Se você não viu Veja Eu gostava de interagir ali com o OBS Também Me colocar grande Me colocar pequeno Eu acho que isso vai ser um bagulho Mais pra live Né, senhores? Enfim Se você não sabe Do canal de lives É o azul.tv.br Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Nessa época do Chroma Key Que mano Teve muita mensagem Me ajudando como colocar ele Como configurar e tal Mas no final O melhor resultado Que eu consegui Não me agradou E eu espero que vocês Entendam Mesmo as pessoas Que gostaram mais do Chroma Key Beleza? Eu só tô buscando O melhor de qualidade pra vocês É verdade Muito obrigado pessoal Por ter assistido esse vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E hoje ainda vai ter Aí seis longos vídeos E... Aliás Eu tô precisando de sugestões Pra jogos, tá? A série de Ark Vai atrasar um pouco Porque eu não tô conseguindo Tempo pra jogar com o pessoal Mas eu preciso de sugestões Então coloquem aí O que vocês gostariam De ver aqui no canal Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Tamo junto Um abraço do Patif Até a próxima E valeu!